De 5 de janeiro a 3 de fevereiro, a RIC TV Record traz pra você o Summer Balneário. Serão 30 dias de muita diversão com ginástica, yoga, axé, caminhadas e brincadeiras para adultos e crianças. E mais, área multicultural no Balneário Camboriú Shopping, cinema pra todos e super show de encerramento com o Das Aranhas. Summer Balneário. Patrocínio Balneário Camboriú Shopping. Um charme todo seu. Lojas Colombo. Você pode. Você merece. TMJ Empreendimentos Imobiliários. Colônia. É disso que eu gosto. Se beber, não dirija. Realização RIC TV Record. Realização RIC TV Record.